Olá, olá, olá! Boa noite, minha querida amiga, meu querido amigo! Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um Aroma Live, o meu, o seu, o nosso programa de conhecimento em aromaterapia. E o tema de hoje é sobre como rejuvenescer com aromaterapia. Quero trazer vários conceitos para vocês e também passar listas de óleos essenciais para você anotar e poder começar a fazer os seus próprios cosméticos inteligentes, que vão cuidar não apenas da sua pele e também das suas emoções. E cuidando das emoções, eles irão reduzir o seu estresse, que é cientificamente comprovado, que está diretamente relacionado ao processo do envelhecimento. E nós vamos falar mais sobre esses assuntos aqui hoje. Estou muito animado, espero que você também. Então vai deixando logo o seu joinha aqui embaixo, deixe o seu curtir. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. A meta de likes, de curtidas para esse vídeo são 1.500 curtidas, então deixe o seu like aqui embaixo. Se você ainda não está aí com o seu caderninho de anotações do André Terraza, dos estudos com aromaterapia. Então aproveite para providenciar o quanto antes, para você acompanhar todas as lives com esse caderno e assim poder aprender e recuperar esse conhecimento sempre que você precisar. Gente, que delícia esse momento que a gente pode se dedicar para os nossos conhecimentos, para o nosso autoconhecimento. Afinal de contas, uma vez que eu ensino aromaterapia integral sistêmica, o processo de estudar aromaterapia comigo se torna um processo de ter mais autoconhecimento. Então, fico muito feliz e parabenizo você por essa escolha de dedicar o seu tempo para um conhecimento que pode verdadeiramente melhorar a sua vida e a de tantas pessoas ao seu redor. Eu quero que você anote bastante para que você possa fazer formulações, você possa aprender mais como usar dos olhos essenciais. Então, vamos lá, vamos começar aí. Vai deixando o seu like aí, como eu disse, vamos fazer essa meta de likes de 1500. Então, nós vamos estudar aqui hoje, não apenas quais os olhos essenciais, mas eu quero mostrar para você também o mecanismo e mostrar como que os olhos essenciais também podem ajudar reduzindo no melasma. E para isso a gente precisa entender sobre o que é o envelhecimento, o que é o melasma. Tem vídeo aqui no canal falando sobre manchas escuras de pele, mas eu vou retomar aqui fazendo o gancho com a atividade anti-envelhecimento dos olhos essenciais, tá? Então, fica ligado aí que eu vou falar sobre isso também. Então, se preparem, nós vamos ter aí um conteúdo bem rico de agora para frente. Pegue papel e caneta para a gente estudar juntos aromaterapia integral aplicada à pele e emoções. E eu sei que celulite é uma questão que incomoda muito a autoestima. Vamos dar um bônus falando sobre melasma e celulite. Perfeito? Maravilha. Pessoal, então vamos lá. Para a gente começar, é muito importante que a gente entenda um conceito que eu acredito que a mídia foi responsável por deturpar isso e acabar nos identificando ao mesmo tempo que nós vivemos em um paradigma materialista ainda e isso tem tudo a ver com o sofrimento que advém do envelhecimento. Então, o conceito central que eu quero que você entenda sobre como rejuvenescer com olhos essenciais é que o envelhecimento é um processo natural e que se nós nos identificarmos com o nosso corpo físico apenas achando que isso é o fim de tudo e não um meio, então o sofrimento ele aumenta muito quando você vê uma manchinha, quando você vê uma ruga, porque se você acha que o seu corpo físico é o fim de tudo, então qualquer degradação nele vai te gerar sofrimento. Uma vez que você cuida do seu corpo, porém se desidentifica de que isso é a matéria, ela é impermanente, ela é sujeita à morte, quando você entende isso num nível mais profundo e você entende que a alma é que usufrui, que experiencia a vida e que o que a gente vai levar, se for isso mesmo, são experiências e não o seu corpo, então você começa a se preocupar mais em ter experiências do que necessariamente cuidar ou remover aquilo. Por quê? Se você quiser simplesmente remover, você tem cirurgia plástica, você pode simplesmente se submeter à cirurgia plástica e isso vai fazer com que você suma com aquela marca e quando você olhar no espelho ela não vai falar mais, ou você preencha, você faz um preenchimento, você pode aplicar botox. Só que o que eu quero trazer para vocês é mais profundo, a aromaterapia é um processo de autoconhecimento, é um processo que tem muitas descobertas, muitas pérolas espirituais também e essa é uma delas. Então, quando você relaxa nesse sentido, nós vamos falar aqui, obviamente, do que usar de fato para usar, para reduzir o envelhecimento, mas isso já faz o seu nível de estresse diminuir, porque mexe muito com a nossa autoestima e uma vez que o seu nível de estresse diminui, o índice de envelhecimento também diminui. Então, a primeira coisa para a gente entender é que o envelhecimento é um processo natural, não tem nada que a gente possa fazer para barrar ele, a não ser congelar um corpo humano. E por que que nós envelhecemos? Por que que há esse processo de degradação do corpo, de degeneração até a morte? Do nascimento à morte, nós estamos com um relógio contando e esse relógio, cada minuto que passa é um minuto que nós estamos envelhecendo. Acredito que todos nós já passamos por alguma fase em que nós percebemos que nós estávamos ficando mais velhos e eu estou passando por isso com o nascimento do meu terceiro filho. Estou me sentindo mais amadurecido, estou sentindo que eu envelheci, mas não necessariamente o meu corpo, mas sim a minha mente. A minha mente está amadurecendo, caminhando para uma senilidade e a senilidade, ela também envolve uma sabedoria, senão vai ser uma senilidade vazia. Então, esse processo do envelhecimento, ele é causado, hoje a ciência já descobriu, que ele é causado por vários mecanismos diferentes, só que não se sabe ou não se estabeleceu ainda um mecanismo único. Muito provavelmente são todos esses mecanismos e outros que ainda não são totalmente conhecidos. Mas os principais para a gente entender e para você conseguir entender quais são os mecanismos dos olhos essenciais do envelhecimento, são a teoria dos radicais livres, a teoria do declínio mitocondrial e a teoria dos telômeros. Então, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês e aí vocês vão acompanhar comigo. Eu não quero que vocês se preocupem com um nível de detalhes para o que eu estou mostrando aqui. Eu quero que vocês entendam alguns pontos e para isso eu preciso que vocês me acompanhem. Então, vocês vão acompanhando aqui com o mouse, tá? Esse é um gráfico que mostra como acontece o processo de envelhecimento dentro de uma célula, tá? Então, toda essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, essa linha aqui em cima, é a membrana da célula. Tudo que está abaixo dessa linha aqui está dentro da célula e tudo que está aqui em cima está fora da célula. E esse gráfico mostra o processo de envelhecimento bioquimicamente falando e também onde os compostos naturais entram para atuar no processo anti-aging. Não são apenas os olhos essenciais que atuam no processo anti-aging, eu também vou falar aqui sobre isso, tá? Então, vamos começar aqui na esquerda com o estresse oxidativo, tá? O que que é o estresse oxidativo? O estresse oxidativo é a oxidação dos nossos tecidos, das nossas células e é um processo natural que advém principalmente da mitocôndria, que está aqui embaixo, por causa que a mitocôndria, ela é a usina energética dentro da nossa célula. Então, ao final do processo de energia, sobram alguns radicais livres e se a mitocôndria está com uma disfunção, então isso pode se acelerar e esse estresse oxidativo, inclusive, se espalhar para outras partes da célula. E como a mitocôndria possui um DNA próprio e ela também tem uma característica muito importante dentro da célula, uma vez que o estresse oxidativo atrapalha a mitocôndria ou até mesmo gera a morte da mitocôndria, então há um declínio na produção de energia energia e isso, por exemplo, um declínio na produção de energia dentro das células pode levar a uma morte celular e isso acelera o envelhecimento. E o que que é o estresse oxidativo quando ele vem de fora, quando a gente ingere? O estresse oxidativo, ele acontece quando nós ingerimos ou passamos na nossa pele, no nosso corpo, substâncias muito sintéticas, artificiais, substâncias que o nosso corpo não identifica facilmente, então poluição atmosférica gera muito estresse oxidativo, como o próprio nome indica, o próprio estresse mental também gera estresse oxidativo e o estresse oxidativo, como vocês podem perceber pelo nome, ele oxida a célula. E aí, quando a gente vem aqui para essa parte do gráfico, nós estamos vendo o DNA da célula. Então, quando o estresse oxidativo, ele atinge o DNA da célula, ele pode matar a célula e ou provocar danos suficientes que quando ela se replicar, ela vai se replicar já com uma longevidade programada menor. Então, quando nós entendemos a teoria dos radicais livres, a gente vendo esse gráfico, como os radicais livres, eles podem prejudicar até mesmo o DNA e com isso iniciar um processo de câncer, por exemplo, e de envelhecimento, nós temos a base para entender como os óleos essenciais funcionam. Então, um dos grandes fatores que influenciam na atividade rejuvenescedora dos óleos essenciais é que eles são extremamente antioxidantes. Óleos essenciais estão entre os tipos de substâncias naturais mais antioxidantes que existem. Então, existe uma escala que se chama escala ORAC, O-R-A-C. E essa escala ORAC, ela determina a quantidade antioxidante, um potencial antioxidante de diferentes extratos naturais. E os óleos essenciais, eles lideram. Só para você ter ideia, determinados óleos essenciais, de 3 a 10 gotas de óleo essencial, como eu expliquei na aula passada, como os óleos essenciais são muito concentrados quimicamente, então, se eles são antioxidantes, eles são antioxidantes ao extremo. Poucas gotas têm o potencial de suprir a quantidade de antioxidante que o nosso corpo precisa para o dia todo. De 3 a 10 gotas de determinados óleos essenciais são suficientes para suprir a necessidade de antioxidante do seu corpo por um dia inteiro. E é o equivalente a você tomar uma tigela de 500 ml, 500 gramas de açaí puro. Ou seja, uma fruta que é extremamente rica em antioxidantes. Dessa forma, você pode, se você tem experiência, se você não tem, recomendo que você faça um curso com quem é experiente, você pode fazer a ingestão do óleo essencial, de forma profilática, de forma a manter o sistema antioxidante do seu corpo sempre fortalecido. Você sempre vai ter mais antioxidante do que radicais livres. E essa diferença de ter mais radicais livres do que antioxidante é que gera o estresse oxidativo. Então, quanto mais você tem radicais livres disponíveis no seu corpo e você tem menos antioxidantes para neutralizar esses radicais livres, maior é a taxa de envelhecimento do seu corpo. E não seria diferente nas células da pele. O que que acontece? Além da poluição atmosférica ser extremamente danosa para a nossa pele, para o nosso corpo, através do estresse oxidativo que ela gera, se você mora em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, e você toma banho com sabonetes convencionais, esses baratinhos de supermercado, tá? Ou até uns que tem algum apelo de qualidade de farmácia, um pouco mais caro, dependendo, não é bom mesmo. E o que que esses sabonetes fazem? Eles limpam da sua pele uma barreira gordurosa que é chamada barreira hidrolipídica, que também tem água. E o que que essa barreira hidrolipídica faz? Ela é como se fosse um creme, um gel que fica em cima de toda a sua pele, do seu corpo, tá? E é liberada pelas glândulas sebáceas. É uma mistureba que a pele vai fazendo ali para tampar a água de evaporar de dentro para fora, porque nós podemos perder até 2 litros de água pela pele, se a pele estiver muito seca e desprotegida, ao mesmo tempo que protege da poluição atmosférica. Então, se você limpa a sua barreira hidrolipídica com esses sabonetes e não aplica uma pomada natural, um creme natural, um óleo natural, se você não repõe a sua barreira hidrolipídica com lipídios naturais e óleos essenciais, você está abrindo o maior órgão do seu corpo para chupar radicais livres do ar. E isso vai acelerar muito o processo de envelhecimento, principalmente se você trabalha em regiões dessas grandes cidades industrializadas, com muito carro, muito trânsito ou indústrias. E, de uma forma geral, isso vale para todo mundo, isso vale para qualquer pessoa, tá? Muitas pessoas têm a pele muito seca, mas os óleos vegetais, as manteigas vegetais são incríveis para pessoas que têm a pele muito seca. Agora, nesse verão do Brasil, que não chove, a umidade fica muito baixa, nós podemos transpirar, perder muita água pela pele, e muitas pessoas têm a pele seca porque não repõe a barreira hidrolipídica. Perfeito? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa rapidinho, que é a quantidade de estudos sobre aromaterapia e óleos essenciais antioxidantes. Nós temos aqui na PubMed, que é um indexador de periódicos científicos de saúde. E se você digitar óleo essencial antioxidante, em inglês, a plataforma é em inglês, você vai ter 3.302 estudos científicos sobre o tema. E nós temos comprovação de que praticamente todos os óleos essenciais são antioxidantes. Mas se você quiser saber quais são mais e quais são menos, eu sugiro que você entre na escala ORAC. Então, para você não ter que ler todos esses 3.312 artigos científicos, ter que interpretar eles e tudo mais, tem vários aqui que eu já li, você, então, pega pela escala ORAC. Então, a escala ORAC, ela está disponível facilmente. Deixa eu pegar aqui para vocês, eu acho que eu vou conseguir colocar aqui. A escala ORAC. Então, a gente tem alguns óleos essenciais, como, por exemplo, cravo, mirra, citronela, coentro, funcho, salva esclareia, camomila romana, cedro, rosa. Então, esses são os principais óleos aqui, vocês vão ver aqui, 75, 72, no caso, estão entre os óleos essenciais mais antioxidantes de todos. Então, é bem legal estudar aí os óleos essenciais que são mais antioxidantes, como nós vimos, temos o cravo, a mirra, a citronela, o funcho, e a salva esclareia como os principais representantes no topo da escala ORAC. Entretanto, existe uma coisa muito importante a ser lembrada, que o nosso corpo, ele possui um sistema antioxidante interno muito poderoso. E existem determinados óleos essenciais que estimulam o sistema antioxidante endógeno do corpo humano. E por isso, eles não entram nessa lista ORAC, porque o potencial deles não é como antioxidante direto, mas sim indireto, pois eles estimulam o sistema antioxidante do corpo humano. E os principais representantes, nesse caso, são os cítricos. Óleo essencial de limão, óleo essencial de laranja, óleo essencial de mandarina, óleo essencial de bergamota, são fantásticos para estimular o sistema antioxidante interno. Dessa forma, se você está começando na aromaterapia e quer um óleo essencial que é incrível para ser ingerido, para ser inalado, até para passar na pele, desde que você tenha cuidado com o sol, é o limão siciliano. O limão siciliano, ele é um fantástico estimulante do sistema antioxidante endógeno do ser humano. E o que isso faz no longo prazo? No longo prazo, isso diminui substancialmente a taxa de envelhecimento do seu corpo e das suas células. Porque uma vez que um radical livre entra dentro da sua célula, já existe uma reserva antioxidante para anular o efeito desse radical livre e, por isso, prevenir ele de causar qualquer dano, até mesmo dano no DNA, dessa forma sendo quimio-preventivo. Muitos óleos essenciais protegem o DNA, como é o caso da lavanda. Existem estudos científicos que demonstram que o óleo essencial de lavanda protege o DNA. Então, o que isso significa na prática? Significa que caso você tenha casos de câncer na família, você precisa usar o óleo essencial de lavanda, porque isso vai diminuir a chance de que o seu DNA de alguma célula sua sofra esse processo de virar uma célula cancerígena e se espalhe pelo corpo humano. Então, a lavanda, ela vai proteger o DNA. E isso é incrível, porque evolutivamente vai fazer com que nós tenhamos uma espécie mais longeva e com menos doença. Porque a nossa expectativa aumentou, sim, mas as doenças aumentaram brutalmente. E muitas pessoas estão aproveitando de uma vida mais longa, porém, passando os últimos anos com muito sofrimento. E isso não é legal. Não é isso que nós esperamos. Esperamos uma senilidade saudável. E por que nós esperamos isso? Porque existem vários grupos de pessoas no mundo que ultrapassam os 100 anos com muita saúde. Existem lugares no Japão, existem lugares na América do Sul, existem lugares na região da Índia em que pessoas vivem mais de 100 anos sem nenhuma doença degenerativa. E não são pessoas que vivem em ambientes altamente tecnológicos com uma medicina de ponta disponível. Pelo contrário, são lugares muitas vezes remotos, mas que possuem várias características em comum, que são, por exemplo, a qualidade de vida, que se traduz em um baixo estresse, pouco trânsito, uma rotina mais tranquila. Também se traduz em uma alimentação mais saudável, um ar mais puro, uma água mais pura. Todos esses elementos combinados, eles são capazes de promover uma vida centenária com saúde. Eu não sei você, mas eu particularmente quero sim viver 120 anos com saúde. Se não for para viver com saúde, eu prefiro, eu sou muito bem resolvido com a minha passagem. Então, se não for para ser com saúde, eu prefiro que não seja. Mas vamos, desde agora, usar dos benefícios que a natureza tem. Eu vejo muitas pessoas chegando nos 50 com a sensação de que estão chegando no fim da vida. Gente, se nós considerarmos que hoje existem muitas pessoas que chegam nos 95, 100 anos, nos 50 anos, a menopausa é a metade do caminho. É a metade. Ainda tem metade para frente. E é a metade com mais sabedoria. É a metade com mais tranquilidade. Geralmente, os filhos já estão criados. Então, nós não sabemos envelhecer. Nós precisamos saber envelhecer. E saber envelhecer envolve autoconhecimento. E o uso de aromaterapia, claro. Então, vamos falar agora algumas doenças que estão relacionadas ao envelhecimento. Por exemplo, diabetes está relacionada ao envelhecimento. Osteoporose e osteoartrite. Aterosclerose e doenças cardiovasculares. E neurodegeneração. Como, por exemplo, Alzheimer. E, nesse sentido, existe um estudo muito interessante. Na verdade, existem vários estudos, tá? Que demonstram que os óleos essenciais são muito poderosos, também, no processo de neurodegeneração. Entretanto, para quem tem algum familiar ou cuida de alguém que tem Alzheimer, Existe um estudo que foi feito com o óleo essencial de lavanda. Não é o de lavanda dentata brasileira, tá? Sempre que eu falo lavanda, de uma forma geral, é a lavanda angustifolia ou oficinalis. Sinonimia botânica. Que é a lavanda francesa, lavanda bulgária, lavanda fina, enfim. Então, uma massagem de apenas 20 minutos, 3 vezes por semana, com o óleo essencial de lavanda diluído, A 3% foram suficientes para diminuir muito o sofrimento de pacientes com Alzheimer e aumentar a qualidade de vida deles. Então, olha que coisa mais simples. Você preparar um creme com lavanda ou uma pomada para peles mais secas. E 20 minutos, 3 vezes por semana, você tem noção do quão simples é isso e o quão poderoso é isso. E vai ajudar muito pessoas com Alzheimer, tá? Então, anota essa dica aí. E vamos lá. Outro processo que está extremamente relacionado ao envelhecimento é o colágeno, tá? A degradação do colágeno. E para a gente começar a falar do colágeno, a gente precisa falar o que é o colágeno. O que é o colágeno? O colágeno é a proteína mais abundante do nosso corpo. E compõe tendões, músculos, cabelos, unhas, a própria pele. Então, o colágeno, ele está em todo o corpo. E uma vez que o colágeno, ele começa a se degradar, então ele começa a favorecer o processo de flacidez da pele, enrugamento. Então, estimular o colágeno, hoje em dia o colágeno é até vendido puro, né? Você pode tomar ele internamente, mas isso faz com que nós possamos repor ele artificialmente. Geralmente, esses colágenos que são vendidos são extraídos de animais. Então, para quem é vegetariano, tem algumas questões. Mas existem, sim, óleos essenciais que estimulam o colágeno. Eu vou sugerir para você baixar o guia completo da aromaterapia para iniciantes, tá? Que eu disponibilizo gratuitamente. Você pode baixar esse conteúdo e lá tem a tabela de diluição para você. Então, sobre o que é 3%, o que é 5%, 1%, o que é essa história, o que isso se traduz em gotas. Então, no guia completo da aromaterapia, você tem essa informação. A massagem, no caso, são nas mãos, tá? 20 minutinhos, massagem nas mãos. Então, bem simples, pouco invasivo. Você pode massagear as mãos durante 20 minutos. Você pode fazer uma automassagem, tá? É incrível, incrível, legal. Nesse estudo, 20 minutos da massagem nas mãos com óleo essencial de lavanda diluído a 3%. Foram suficientes para melhorar muito a qualidade de vida desses idosos, tá? Então, vamos lá falar dos óleos essenciais que estimulam o colágeno. Para a gente falar dos óleos essenciais que estimulam o colágeno, eu vou mostrar para vocês um minutinho, só para vocês terem uma ideia. Hoje, nós temos na PubMed 113 artigos científicos sobre óleos essenciais e colágeno, tá? Então, nós temos aqui vários óleos essenciais de plantas menos conhecidas que precisa de uma interpretação química para traduzir esse conhecimento para a realidade do aromaterapeuta brasileiro. Dentro dos cursos, eu faço isso. Mas aqui a gente já consegue ver o cravo, a gente vê aqui o funcho, a gente vê aqui o eucalipto, o cravo de novo aqui, a gente tem o funcho, a gente tem a lavanda e vou repetir, tá? Eu só quis mostrar. Vamos lá. Papel e caneta na mão. Então, prepara, quero ver aí caneta nervosa, lápis nervosos no papel ou se você está notando no celular. Eu vou falar seis óleos essenciais que são bem simples, tem um custo-benefício excelente. Você encontra na maioria das empresas de aromaterapia que são, vamos lá, lavanda, alecrim, cravo, eucalipto, funcho doce e copaíba. Tá? Vou repetir, ó. Lavanda, alecrim, cravo, eucalipto, funcho doce e copaíba. E esses seis óleos essenciais têm um custo-benefício excelente e são cientificamente embasados de que estimulam o colágeno. No caso, principalmente colágeno tipo 1 e colágeno tipo 3, que representam a maioria dos tipos de colágeno da pele. Então, o que isso significa na prática? Você já ouviu falar de microagulhamento? Esses óleos essenciais podem ser utilizados depois do microagulhamento. Você pode fazer um microagulhamento caseiro ou você pode fazer também com uma profissional da estética. Se você for profissional da estética, então você não pode perder esse improvement, esse a mais que você pode colocar no seu trabalho. Esses óleos essenciais, eles são fantásticos para serem aplicados depois de uma sessão de microagulhamento. Por quê? Porque o microagulhamento, ele vai causar o quê? Ele vai causar um ferimento na pele. A pele vai automaticamente iniciar um processo inflamatório e vai começar a regenerar esse tecido. E como que acontece essa regeneração? Principalmente através do colágeno, que é a proteína mais abundante da nossa pele. E como o colágeno, para ele se formar bem e para ele ser produzido bem, existem vários fatores, esses óleos essenciais, eles podem ser aplicados. Você pode aplicar logo depois, não tem problema. Você pode deixar a pele descansar alguns minutinhos e antes mesmo dos poros fecharem, você aplica. Para microagulhamento, gente, você pode começar com uma diluição de 1%. Porque, principalmente se você for fazer em outra pessoa, tá certo? Para você se prevenir, porque dependendo se a pele for muito sensível, se tiver algum tipo de irritação, pode incomodar. No caso, prestem bastante atenção aqui. O cravo dessa lista é o que mais tem chance de causar alguma sensação de ardência na pele. Então, no caso do microagulhamento, não use o cravo, tá? Coloca aí que, no caso do microagulhamento, o cravo não ser usado. Você pode diluir em algum óleo vegetal rico em ômega 3, como, por exemplo, o óleo de linhaça ou amêndoas doce. E também você pode usar diluído em creme. Não usar puro, principalmente depois de um microagulhamento. Que os poros vão estar muito abertos, a pele vai estar extremamente aberta para puxar. Como o óleo essencial tem a substância, as moléculas muito pequenininhas, então ele entra muito na pele, tá? E aí é o seguinte. Além dos óleos essenciais, eu vou passar aqui alguns outros tipos de plantas que você deve incluir na sua dieta para que, no médio e longo prazo, vamos lá, né? Milagres não acontecem do dia para a noite. A gente precisa de dar pelo menos 6 meses, a 9 meses para o corpo, para que ele tenha uma regeneração. Mas eu te garanto, você fazendo uma sinergia dessa, fazendo um microagulhamento, se nutrindo bem, praticando um exercício físico para você suar, liberar toxina, a sua pele em 6 meses, ela muda da água para o vinho, e eu digo 6 meses, que é quase o máximo, se a pele estiver muito, muito, muito doente. Porque, geralmente, em questão de semanas, você já nota um brilho diferente na pele ao utilizar os óleos essenciais, tá? Então, vamos lá. Nós temos os carotenoides encontrados em vegetais laranjas, amarelos e vermelhos. Então, inclua bastante tomate na sua dieta, mamão, cenoura, tá? Essas são vegetais que são muito ricos em carotenoides, e por isso vão ser muito saudáveis também. Lembrando que o colágeno, ele precisa de vitamina C, para ser bem produzido no corpo. Então, tomar regularmente suco de limão. Você pode usar muitos cítricos, vem laranja, vem mexerica. Se farte usando o microagulhamento, usando os óleos essenciais que estimulam o colágeno, e entra nos cítricos, porque eles, inclusive, vão ajudar você a secar. Eles são diuréticos, então você vai emagrecer, se esse é o seu objetivo, e aí não tem como, né? Você vai ficar com um rosto rejuvenescido, mais magra, se você tem alguma questão com isso, porque também é questão de identificação, tá? Não tem problema nenhum. Existem, sim, doenças metabólicas relacionadas ao sobrepeso, mas, se você tem um estilo de vida saudável, o sobrepeso, ele não é um problema, tá? Se fosse, os lutadores de sumô seriam extremamente doentes, e eles não são. Apesar de serem, até mesmo obesos, né? Estarem com sobrepeso, os lutadores de sumô são metabolicamente saudáveis. Então, não quer dizer que você tem algum tipo de sobrepeso, que você não possa se beneficiar disso. O seu corpo estando metabolicamente saudável é o que importa. Além disso, nós vamos ter os flavonoides, que incluem a cebola e o alho, principalmente, tá? Flavonoides são incríveis, então, se você não cozinha com cebola e alho, de vez em quando, é bom, tá? Aqui em Minas Gerais, a gente se farta, né? A comida mineira tem muita cebola e muito alho, Então, acho que o mineiro tem muitos flavonoides aí dentro do corpo. A gente vai ter também os isotiocianatos, que são encontrados nos crucinaços, como crucíferos, como brócolis, repolho, couve-flor, tá? Então, se você não gosta de repolho, se você não é uma grande fã do repolho como eu, então, vai para o brócolis e para a couve-flor, ou o contrário, tá? Se você ama repolho, então, coma muito repolho, pelo menos uma vez por semana. Então, é importante que você coloque isso dentro da sua rotina também. A gente vai ter aqui também o cacau, tá? Então, o cacau puro, ele também ajuda no processo de rejuvenescimento. E dentro desse grande grupo, né? Desses grandes grupos, a gente tem os terpenoides, que são os representantes dos óleos essenciais. Então, se você pegar artigos científicos mesmo, clássicos, sobre substâncias naturais que inibem o envelhecimento natural, os terpenoides de óleos essenciais sempre vão aparecer. Então, não é como se eu estivesse te contando uma super, mega, ultra novidade da ciência. A ciência já sabe que os óleos essenciais são antioxidantes, diminuem o envelhecimento há muito tempo. E as principais empresas de cosméticos, como nós já conversamos, elas também exploram isso dentro dos cosméticos. E, finalizando, nós temos o ômega 3. O ômega 3 é uma gordura encontrada no óleo de linhaça por parte dos vegetais, principalmente no óleo de linhaça, e também no óleo de peixe, no caso do reino animal. A gente vai ter os peixes de água fria, como atum, sardinha, sendo os principais representantes. Eu coleto o ômega 3, porque a gente não produz internamente, o meu vem do óleo de linhaça. Mas, para quem não é vegetariano ou vegano, pode também procurar as cápsulas de óleo de peixe, não tem problema nenhum. Existem algumas questões metabólicas, mas, em geral, o óleo de linhaça, ele é muito, muito bom. Apenas para pessoas que estão em casos terminais, é que o óleo de linhaça não vai ser a melhor opção. Deixa o seu like aqui embaixo. Vamos chegar a 1.500 likes. Então, vai deixando o seu joinha aqui embaixo, se você está curtindo. Se você está curtindo, você pode compartilhar também. E, não esqueci, não, vamos falar do melasma e da celulite. Tá? Deixa eu pegar aqui isso. Eu separei um estudo aqui para mostrar para vocês sobre melasma, tá? Só para exemplificar. Então, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. para você ver esse estudo que incrível, né? Então, só para exemplificar mesmo, para você ter noção que nós estamos falando de óleos essenciais para melasma e nós estamos falando de uma forma cientificamente embasada, tá? Quando eu falo cientificamente embasada, esse aqui é um dos estudos, existem vários estudos sobre óleos essenciais com atividade anti-melanogênica, tá? O que você pode fazer aqui? O Google, ele tem uma ferramenta mágica que você clica aqui com o botão direito e existe aqui traduzir para o português. E aí você joga um poder assim, e clica, e aí acontece a mágica que tudo vira para o português e simplesmente, se você não sabe falar inglês, você pode ler, tá? Então, é o seguinte, nós temos aqui, investigação das características anti-melanogênicas e antioxidantes do óleo essencial de flor de eucaliptos canal do lenses. O eucalipto de flor, eucaliptos canal do lenses, não é comercialmente disponível, tá? O que acontece? Muitos estudos científicos, eles são feitos com plantas desconhecidas, porque as mais conhecidas já foram feitas lá antigamente, né? Então, as pesquisas novas, elas geralmente pegam óleos essenciais diversos. E aí, o que acontece? Eu não tenho o óleo essencial de eucalipto, canal do lenses, mas aí eu venho aqui na análise por cromatografia, a composição química, e eu vejo aqui que ele tem 23,9% de 1,8-cineol, que é o eucaliptol, tá? Ele vai ter aqui mais um pouquinho de terpeneno, que também é um monotermeno simples, vai ter aqui um eudesmol, um pouco mais complicado, tá? Mas também nada que outros óleos essenciais não tenham. Então, esse é um exemplo de como nós fazemos triangulação, inferência, dedução de informações na aromaterapia. Você não precisa ter aquele óleo necessariamente. O que você precisa é realmente saber ler as informações. Agora, olha que legal essa imagem, né? O óleo essencial de eucalipto, ele foi na dosagem, nessa segunda dosagem, nessa terceira, tá? Onde vocês estão vendo aqui com um asterisco e dois asteriscos em cima, foi mais forte na atividade da enzima tirosinase, né? Que indica esse potencial antimalanogênico, do que o arbutin. E o arbutin, ele é um clareador clássico usado aí nos salões pela mulherada, né? A gente tem aqui também, na parte de cima do estudo, falando sobre o ácido código. O ácido código, né? Deixa eu pegar vocês aqui. No caso, o ácido código, ele teve um efeito maior do que o óleo essencial, porém, vocês estão vendo que a diferença não foi tão grande assim, né? Houve uma diminuição, porém, não foi tão grande quanto o ácido código. Mas, em relação ao arbutin, vocês estão vendo aqui que teve, né? A quantidade de melanina diminuiu, vocês estão vendo aqui. E aqui embaixo, a atividade da tirosinase diminuiu, indicando essa atividade antimalanogênica. Então, isso mostra que os óleos essenciais, eles têm um potencial assim como o que já é utilizado na estética tradicional. Então, se você trabalha com estética ou cosmetologia, ou se você quer aprender a cuidar da sua pele e das suas emoções de forma natural, então, você precisa continuar estudando. Então, aqui nós temos o óleo essencial de eucalipto, tá? Esse aqui é o canal do Lensis, mas, devido à quantidade de Sineol e outros estudos também que demonstram a atividade do Sineol, o eucalipto glóbulos pode ser utilizado. Então, anota aí. O eucalipto glóbulos para melasma. Nós vamos ter também estudos que demonstram que a copaíba é extremamente eficaz. A própria lavanda, tá? A própria lavanda, ela não cansa de nos surpreender. E nós vamos ter também os óleos essenciais, mais azulados. Como, por exemplo, o yarrow, que é o milefolio. A gente vai ter o tanaceto azul e a camomila azul. Também são óleos incríveis para melasmas. Nós vamos ter o vetiver. Vetiver também. Existem estudos demonstrando a atividade dele para melasmas. E nós vamos ter aí também os óleos essenciais ricos em acetato de bornila, que incluem o espruce e o abeto. Algumas espécies de pinheiros, mas principalmente expruce e abeto. Pode ser utilizada como base. A rosa mosqueta, ela é rica em ômega 3. Então, fica aqui uma dica para vocês. A rosa mosqueta, ela tem um valor muito maior do que a linhaça. E a linhaça tem mais ômega 3 do que a rosa mosqueta. Então, a linhaça, ela tem um potencial rejuvenescedor, clareador, maior do que o da rosa mosqueta e com um preço que pode custar, em alguns lugares, até metade do preço. O que você compraria, 15 ml de rosa mosqueta, você consegue comprar muitos ml de óleo de linhaça. Então, um custo-benefício muito grande. O Olíbano, gente, o Olíbano, existem algumas pessoas que usaram e diminuiu sim. Porém, ainda não existe um estudo embasando o Olíbano. Inclusive, se alguém já encontrou, já viu algum estudo nesse sentido, pode, por favor, me enviar. Existem estudos com Olíbano para câncer de pele, por exemplo, mas para melasmas, estudos mesmo eu não conheço. Mas, existe sim. Então, o Olíbano, várias pessoas testaram e tiveram bons resultados. Então, de uma forma empírica, ele tem funcionado. Vetiver, espruce, abeto, outros como sangue de dragão, Olíbano, esses óleos são incríveis. E como que você vai usar? Você vai diluir em algum veículo carreador. Então, você vai diluir ou em algum óleo vegetal, ou em algum creme, ou gel, caso a sua pele seja oleosa. tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, tá? Você pode assistir e também no guia completo tem informação para você dar os primeiros passos. E, falando sobre celulite, vamos falar então sobre a celulite. Vou falar sobre dois óleos essenciais principais para celulite que você pode usar. Um deles é o cedro do Atlas e o outro é o cipreste. Esses dois óleos essenciais diluídos a 5% vão ser muito eficazes, principalmente em creme ou gel. Você pode passar eles 30 minutos antes de ir fazer um exercício físico. Se você quiser adicionar propriedades lipolíticas de queimar gordura nessa formulação para celulite, você pode adicionar a laranja ou limão e o gengibre. Só que, nesse caso de adicionar laranja ou limão, você não pode expor a pele ao sol logo depois, nas próximas horas, para evitar qualquer tipo de fototoxicidade que advém dos óleos essenciais cítricos. Tá? Então, fica essa sugestão. Cedro do Atlas e se preste e caso você queira adicionar propriedades de queima de gordura localizada, você adiciona a laranja, o limão, a laranja ou o limão e o gengibre. Quem não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, compartilha esse conteúdo com aquela pessoa que você ama, nos grupos do WhatsApp da família. Vamos espalhar esse conhecimento da aromaterapia. Eu sou o André Ferraz e é um prazer imenso transmitir todos esses conhecimentos e sabedorias pra você. Legal, pessoal! Quem ainda não baixou o guia completo da aromaterapia pra iniciantes, faça o favor de baixar que é o livro mais lido de aromaterapia do Brasil. E lembrando, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. Todos os dias tem postagem nova com conteúdo novo e também nos stories, você pode acompanhar os bastidores da minha vida, o dia a dia, o que acontece nos bastidores da minha vida pessoal e também lá na empresa, na Viver de Aromas. Energia positiva espalhada pelo ar, vamos espalhar positividade, não vamos deixar... Gente, foco na positividade, não deixa a negatividade entrar, não deixa nenhum pensamento negativo entrar dentro do seu cérebro. Quando isso acontecer, você pega um óleo essencial, como eu já ensinei na live passada, passa, dá uma, passa, alivia tudo, joga essa energia pra fora, vamos pra cima, pra cima, sempre, energia, saúde, vitalidade, óleo essencial bom é óleo essencial puro, tá? Então, exija a análise por cromatografia das empresas que você consome o óleo essencial, porque só assim você vai ter certeza se o óleo essencial ele está dentro dos parâmetros de qualidade ou não. Legal, muito, muito bom. Então, é isso aí. Vou ficando por aqui, vou deixando um grande abraço perfumado pra você, um grande beijo, que Deus a abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.